Priscila Cera Priscila Cera Não adianta você se humilhar Porque ela não vai voltar Priscila Cera Ai, ai, ai Muda de fase, aperta o pause Corre com bar, toma um porre Porque de love ninguém morre Dá um reset no teu HD Esquece dela, para de sofrer Gira, sofre, se toma um porre Mulher, quando o que ela quer? Mas quando não Ninguém muda a sua opinião Chora não, boy Porque tem outras bocas por aí, boy Saudade quando bate Eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar Porque ela não vai voltar Chora não, boy Porque tem outras bocas por aí, boy Saudade quando bate Eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar Porque ela não vai voltar Chora não, boy Porque tem outras bocas por aí, boy Saudade quando bate Eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar Porque ela não vai voltar Chora não, boy Porque tem outras bocas por aí Saudade quando bate Eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar Porque ela não vai voltar Priscila Senna Chora não, boy Eu sei que dói Eu sei que dói, 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 dói, dói Eu sei que dói, dói, dói Eu sei que dói, dói, dói